Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, já há muito tempo que a gente não grava um conteúdo aqui. Eu sou o Márcio, sócio fundador da M-Consult, diretor técnico, e hoje eu queria falar de um assunto bastante importante, que é muito importante que todos saibam e todos participem, que é a revisão do plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. Você que não sabe do que se trata o plano diretor, ou por que ele está sendo revisado, fica comigo até o final do vídeo para você entender a necessidade de você participar e a necessidade de você se interar sobre esses assuntos. Antes da gente ir para o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo sempre quando a gente publicar novos conteúdos no canal, e não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, os links aqui na descrição desse vídeo. Então lá você vai encontrar Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, muita coisa que a gente publica diferente aqui do YouTube, por ter até uma outra dinâmica. O plano diretor estratégico de qualquer cidade, ele cria certas regras, ou não certas regras, uma direção para que toda a administração municipal se preocupe com o desenvolvimento da cidade num planejamento plurianual, que atualmente ele é de 15 anos. O plano diretor atual, ele foi aprovado em 2014, há duas gestões passadas, e ele está passando por revisão. Essa revisão é prevista em lei. Por quê? O plano diretor estratégico inicial foi pensado de uma determinada maneira para desenvolvimento social e para aproximar o local de trabalho do local de moradia dos munícipes. E o problema é que quando você pensa inicialmente numa ideia, você precisa colocá-la em prática, verificar a efetividade dessa ideia inicial, e depois você pode recalibrar isso. E agora a gente está passando por um momento de recalibração. Essa revisão do plano diretor estratégico, ela vem no sentido de recalibrar algumas regras, algumas diretrizes, que foram colocadas lá em 2014, para que a gente vá na direção do que se pensou inicialmente. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que estão sendo discutidos em vários fóruns. Um dos fóruns que a M-Consult teve presente, inclusive foi num evento lá no INSPER, que falava um pouco sobre mobilidade urbana, sobre vagas para veículos particulares, entre outras coisas. Bastante coisa sobre política urbana. E é importante que toda a população de São Paulo participe desses debates, se intere mais sobre o assunto, porque é interesse comum. Às vezes, aquilo que está sendo pensado por um determinado grupo de pessoas pode não estar atingindo todos os munícipes, ou o interesse de todos os munícipes. Mas, obviamente, a gente não consegue, como a gente costuma falar, agradar a gregos e troianos, mas, obviamente, a gente tem que ir no sentido coletivo, não de um pequeno grupo. E como essas discussões ocorrem em pequenos grupos, é importante que toda a população participe. De que forma? Qualquer munícipe pode participar das reuniões que debatem essas revisões, ou, eventualmente, textos de novos planos diretores, através dos seus representantes, dos seus vereadores, ou pessoalmente. Outro ponto é que esse plano diretor, ele vai para a consulta pública. Ele está, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, em consulta pública. E a consulta pública pode ser acessada por qualquer munícipe. Então, você que está aí assistindo esse vídeo, pode ir lá e dar a sua ideia. Contribuir com o plano diretor mais coletivo. Bom, e quais são essas diretrizes que estão aí em pauta para discussão dentro do plano diretor e que geraram essa necessidade da revisão do plano diretor? O plano diretor tem, basicamente, quatro pilares. Justiça social, melhor qualidade de vida, uso racional dos recursos ambientais e participação popular no futuro da cidade de São Paulo. Esses quatro pilares são os que formam, basicamente, o plano diretor. E o plano diretor que está em revisão, que é uma revisão prevista por lei, tem a intenção de melhorar a busca por esses quatro pilares. Tá bom, Márcio. E como é que a gente busca esses quatro pilares? Qual é a maneira que o município tem de perseguir esses quatro pilares que a gente acabou de falar? Existem diversos projetos dentro da cidade de São Paulo, inclusive, como são projetos municipais, tem que ser via leis, então a gente tem que legislar sobre esses projetos. E um dos projetos que fala um pouquinho, busca um pouquinho esses quatro pilares, é o Fundurbe. O que é o Fundurbe? É um fundo de recursos que visa construir habitações de interesse social. E de onde vêm esses recursos? Os recursos são captados das outorgas onerosas do direito de construir, que acho que todo incorporador paga atualmente, que é aquele dinheiro que você tem que pagar à prefeitura para extrapolar o coeficiente de aproveitamento básico do seu lote e chegar ao coeficiente de aproveitamento máximo. Ou seja, para você construir o máximo que você pode no lote que você comprou, você tem que pagar esta dita outorga onerosa do direito de construir. E esse dinheiro, 30% dessa arrecadação, vai para o Fundurbe, que é responsável hoje por financiar as construções de interesse social, as habitações de interesse social. Então, esse é um dos projetos que a cidade de São Paulo tem para melhorar a questão de déficit habitacional, indo ali na parte mais de justiça social. Um dos projetos que é bastante interessante também de comentar chama Cota de Solidariedade. A Cota de Solidariedade é basicamente o seguinte, para empreendimentos com mais de 21 mil metros quadrados construídos, 10% dessa área tem que ser, ou seja, a gente vai obrigar ao incorporador desse empreendimento de 20 mil metros a construir 10% dessa área em habitações de interesse social. Ou seja, se você tem um empreendimento com 30 mil metros, o que é bastante fácil de atingir, se você tiver um empreendimento ali de, sei lá, 3 torres de 25 andares, que é bastante comum na cidade de São Paulo, você vai atingir ali os seus 30 mil metros, você tem que reservar 10%, ou seja, 3 mil metros quadrados, você vai ter que construir, vai ser obrigado a construir em habitações de interesse social, ou então direcionar a verba equivalente dessa construção para o Fundurbe. Bastante interessante também, porque a gente vai, de novo, indo em direção à diminuição daquele déficit habitacional do pessoal de baixa renda, da parte da sociedade de baixa renda. Se você estiver fazendo um empreendimento semelhante numa ZAIS, que é uma zona de interesse social, ali se você pegar o zoneamento da cidade de São Paulo, você vai identificar alguns locais em que são categorizados como ZAIS, se você construir um prédio ali dentro, ultrapassando os 20 mil metros quadrados, você vai ter que construir 60% dessa área em habitações de interesse social ou direcionar os recursos equivalentes para o Fundurbe. Então, mais um projeto ali, que já é legislação, isso já é obrigação, que vai nessa linha de diminuição do déficit habitacional na cidade de São Paulo. Outro assunto que tem permeado esses fóruns de discussão sobre o plano diretor é o que se discute dentro dos eixos de transformação e estruturação urbana. Esses eixos são regiões específicas da cidade de São Paulo, as quais você já tem bastante modalidades de transporte público. Então, você tem bastante oferta de transporte público. E aí, o que a cidade tentou fazer nesse caso? Nos eixos, se permitiu maior adensamento. Então, se ampliou o potencial construtivo dos lotes que estariam nos eixos para que preservasse o miolo dos bairros. Então, você tem ali a região da Vila Madalena e Pompeia, naquelas avenidas tipo Serro Corá, Heitor Penteado, a própria Avenida Pompeia, você aumentou o potencial construtivo, a prefeitura permitiu um potencial construtivo maior nos terrenos que estão ali naqueles eixos, preservando o restante da Vila Madalena, o restante ali do entorno. Então, você tem hoje ali dentro dos eixos grandes empreendimentos e fora dos eixos você permanece ali com as casas, com os sobrados, os empreendimentos mais baixos. Porque a gente entende, todo mundo entende, a prefeitura também entende, que com uma maior oferta de transporte público, essas pessoas conseguem uma mobilidade muito maior para o seu local de trabalho. Além disso, se permite o uso misto e se incentiva, na verdade, o uso misto. Para quê? Lembra que eu falei, um dos pontos é que a gente aproximasse o local de trabalho do local de moradia dos munícipes. Portanto, a partir do momento que eu incentivo o uso misto, significa que eu estou favorecendo que no mesmo eixo, por exemplo, eu tenha residências e comércios para que, eventualmente, as pessoas trabalhem ali mais ou menos no mesmo lugar ou, eventualmente, até no mesmo prédio. E isso é uma coisa bacana. Qual está sendo o debate agora nesses eixos? Com essa maior oferta de transporte público, a intenção da prefeitura é que quem fosse morar nos eixos que a gente está citando aqui, e são diversos ao redor de São Paulo, elas deixassem de utilizar o transporte privado, seja ele alugado ou próprio. Com isso, a gente tentaria ali, a prefeitura tentaria diminuir o trânsito na cidade de São Paulo. As pessoas que pegariam seus carros seriam realmente aquelas pessoas que moram em zonas mais periféricas para se deslocar até o local de trabalho. O grande problema está no que hoje é o código de obras e a lei de zoneamento e a lei de uso e ocupação do solo. Porque hoje a gente coloca ali um uso não residencial como sendo, inclusive, aqueles apartamentos de moradia multifamily, os long stays, que você eventualmente pode até alugar por aplicativo de celular. E os incorporadores pensaram, bom, eu posso construir no mesmo condomínio uma torre residencial de alto padrão com apartamentos maiores e uma torre que funcione só para esse tipo de uso, com estúdios pequenos. com a permissão da municipalidade de uma vaga por apartamento sendo consideradas áreas não computáveis, o que acaba acontecendo é que você faz vários estúdios, permite-se a confecção de diversas vagas para automóveis privados dentro desse condomínio, elas são automaticamente direcionadas para a torre residencial, para o empreendimento, a parte do empreendimento residencial e essa parte não residencial acaba ficando sem as vagas. Ou seja, eu estou tendo um efeito contrário, eu estou incentivando o uso misto e isso incentiva a maior produção de vagas e aquilo que a prefeitura queria, que era a diminuição da utilização do transporte privado, acaba caindo por terra, acaba indo na contramão. Então, isso foi pauta da discussão de um evento no INSPER, em que as pessoas estavam discutindo ali muito o que fazer com esses limites de vagas e etc. De um determinado ponto de vista, todo mundo que vai comprar um apartamento nessas regiões procura apartamentos com maior número de vagas, porque quer ter o seu carro próprio, quer utilizar o seu carro próprio. Mas, a gente precisa ter meios de controlar isso. Uma das sugestões dos professores do INSPER que estavam mediando esse fórum de debate lá no INSPER, nesse evento que a gente participou, sugeriu que tudo virasse área computável, inclusive as vagas. O que, para o negócio do desenvolvimento imobiliário, seria uma tragédia. Imagina, você vai fazer vaga, vai consumir a área computável e diminuir o potencial construtível vendável, o apartamento de fato que você vende. Isso seria uma tragédia, porque terreno nessas localidades são extremamente caros e eles precisam potencializar o negócio. Então, eu acho que talvez o caminho não seja por aí. Mas uma pessoa, um dos responsáveis, um dos diretores da CMPU, que é a Comissão Municipal de Política Urbana, deu uma ideia que eu achei bastante coerente. que você não considere para cálculo do potencial construtivo a vaga como área computável, mas que você possa cobrar uma outorga onerosa pela vaga. Ou seja, na hora do cálculo da outorga onerosa, a vaga entraria como uma área computável. Assim, eu permito que o incorporador continue construindo com o máximo o potencial construtivo do lote, mas que se ele quiser fazer essas vagas, se ele quiser constituir essas vagas como elas estão sendo constituídas hoje, ele vai ter que pagar o preço. Qual que é a diferença? Esse preço, obviamente, vai ser repassado para o consumidor final, para quem vai comprar o apartamento. E para quem vai comprar o apartamento, ele pode escolher se ele vai querer comprar a vaga ou não. Então, pode ser uma outra modalidade de negócio que não acabe com o negócio em si, mas que o mercado seja capaz de se adaptar. Então, quem quiser a vaga vai pagar o pedaço da outorga onerosa que ela custa. E para quem não quiser a vaga, compra o apartamento com o mínimo de vagas que ele pode ter. Tá certo? Então, eu achei essa sugestão do diretor da CMPU bastante interessante. Bato palmas do parabéns para essa pessoa que realmente veio com uma sugestão ímpara. e eu acho que a gente tem que forçar nesse sentido o plano diretor da cidade de São Paulo também. E por último, eu queria falar de um projeto bastante interessante para a cidade de São Paulo. Ele é mais local, mas ainda bastante interessante do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista do negócio, de desenvolvimento imobiliário e também do ponto de vista de reurbanização da cidade. Tem um projeto chamado Requalifica São Paulo. Quem quiser buscar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para dar uma lida melhor. Mas o que é o Requalifica São Paulo? É um incentivo a retrofits de prédios subusados, subutilizados ou abandonados no centro de São Paulo. Isso só vale para o centro de São Paulo. Os prédios que podem participar do plano Requalifica São Paulo são os prédios que foram construídos até 1992. Ou seja, o prédio tem que ter pelo menos 30 anos de idade. E a ideia é que se promovem incentivos fiscais para essas edificações que serão retrofitadas. dentre esses incentivos há bastante incentivos interessantes como anistia de IPTU. Então, tem muito prédio abandonado em São Paulo que não é comprado simplesmente pelo fato de ter uma dívida gigante de IPTU e eventualmente essa dívida gigante vira dívida ativa do município e ele é impedido de ser comercializado antes da quitação. E aí, para o incorporador quitar aquilo e se dispor a retrofitar o prédio que a gente já falou em outro vídeo sobre retrofit. Retrofit é uma caixinha de surpresas. Você nunca sabe exatamente quanto você vai gastar para retrofitar o prédio. Seria muito desinteressante nesse sentido. Então, está havendo um movimento para a anistia do IPTU. Outro ponto seria a isenção do IPTU ou, na verdade, a cobrança do IPTU progressivo em cinco anos. Como assim? Então, a Prefeitura de São Paulo deixaria dentro do primeiro ano de operação daquele empreendimento, daquele edifício. O edifício isento de IPTU no segundo ano passaria a cobrar 20% da alíquota, depois 40% e assim por diante até chegar no quinto ano com 100% de cobrança. O que também é bastante interessante porque um prédio que vai ser retrofitado e futuramente alugado, normalmente o negócio se traduz assim. Alguém, algum investidor vem, compra o prédio, retrofita e coloca para locação. Seja ele residencial ou não residencial, ele é locado. Então, ele precisa do que a gente chama de ramp-up de ocupação. no primeiro, segundo ano, ele não consegue ocupar 100% do edifício. Ele tem que fazer essa oferta, calibrar no mercado para ele poder ocupar 100% da edificação. Posto isso, é um incentivo bastante interessante. Outro incentivo bastante interessante é a isenção da taxa de licença de operação daquela edificação para os próximos três anos, depois que ele começa a operar de novo. Que também, além de ser uma burocracia bastante grande, a licença de operação do prédio, a licença de funcionamento do prédio, como ele vai ser locado, é bastante onerosa. E para quem está como proprietário do ativo retrofitado, isso vem com um grande incentivo. Então, a ideia da prefeitura é promover todos esses incentivos para que todos se sintam compelidos à compra desses prédios subutilizados ou dos prédios abandonados para retrofitar. E isso faz com que a gente comece a adensar cada vez mais atividades no centro de São Paulo e a gente consiga melhor arrecadação para o centro de São Paulo, melhor movimentação, começa a ampliar comércio e tudo isso começa a reurbanizar a cidade. E aí, depois, vem a prefeitura também com os seus projetos de reurbanização de praças, de alamedas, etc. Então, esse foi um dos projetos mais interessantes que eu li ali dentro dos projetos que derivaram dessa revisão do plano diretor que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante das informações. Eu gosto muito de saber um pouco de política urbana, não sou nenhum especialista, mas tenho colegas que são especialistas, eu gosto muito de conversar sobre o tema. Para quem quer se envolver um pouco mais de política urbana, é bastante legal, eu vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês darem uma olhada e se informarem melhor. De novo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês serem os primeiros a serem notificados de novos conteúdos. Nos sigam em todas as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, então tem LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram, tem tudo lá um pouco. e é isso galera, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço.